Lutador de Moitar, MMA e Jiu Jitsu, chamamos Fernando Giacometti. Lutador de Moitar, MMA e Jiu Jitsu, chamamos Fernando Giacometti. Lutador de Moitar, MMA e Jiu Jitsu, chamamos Fernando Giacometti. Lutador de Moitar, MMA e Jiu Jitsu, chamamos Fernando Giacometti. Lutador de Moitar, MMA e Jiu Jitsu, chamamos Fernando Giacometti. Lutador de Moitar, MMA e Jiu Jitsu, chamamos Fernando Giacometti. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso, filho! Vamos! Não, né, então? Não! Vai dar pra mim! Vai dar pra mim! Vai dar pra mim! Vamos lá! Parou! Vai! Aí, ó! Agora! Isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Parou! Parou! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. 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 Um minuto dentro, um minuto dentro já. Seis minutos dentro. Vai, João, vai. Vai, Ana. Uh! Um minuto dentro. Então, se for aí, se for começar a trabalhar, porque está no plano hoje, né? Vamos lá! Vamos ter segundo, Jacó! Vamos começar a trabalhar no plano de uma mão ocupada aí! Vamos, Dom! Vamos! Ele tá seguindo já! Trabalhou o ponto! Vamos lá! Ele tá seguindo, ele vai precisar amar com o fundo! Ele tá seguindo! Vamos aí, ele puxou! Vai, vai! Vai, vai, vai! Segundo jogo! Vamos lá! Vai, vai! Ele, é segundo jogo! Vamos lá! Vamos lá! Valeu, Jacó! Ele que vai pra esquerda aí! Pra esquerda aí! Vamos lá! Um abraço pra todos! Vamos lá! 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 Vai e vai! Vamos lá! Começando! Vamos lá! Massa! Vai e vai ver! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai Valeu! Os votadores... Fernando, o que falar dessa lenda, o que falar dessa letra e qual a importância desse intercambio? Eu gostaria de começar primeiramente com a família que é que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero hoje atuar como fãs, pessoal que trabalha comigo, que treina comigo lá, eles que fazem o processo de... Eu quero agradecer a todos os presentes aqui hoje. Como a família, apesar de a gente ter que divulgar mais o esporte, o esporte tira muita gente do crime, da rua. Então, uma das ferramentas de interação social é o esporte. Eu vou continuar dando uma pedra em cima dessas palavras, porque muita gente nunca tem preconceito com a luta. Eu queria agradecer meu adversário, dois adversários. Sei que ele vai pensar muito duro, sei que ele vem de longas vitórias aí. Queria agradecer o combate com a luta dura. Eu sei que ele tem um trabalho muito bom no chão. Mas eu consegui, por meu jogo, a estratégia que a gente tinha feito em treino da nossa academia. Para agradecer a todo mundo, mais uma vez, por ter presente esse país. Vindo hoje e assiste a gente, fala aos organizadores do evento, Leandro, Gabriel, Poeta, pelo excelente evento do zero, divulgação excelente. Aos patrocinadores do evento, acreditem nos eventos de luta. Com muitos anos, as lutas foram acompanhadas. E vocês podem ver que a arte marcial hoje ajuda muita gente dentro do foco satãs. Eu acho que é isso. Agradecer a oportunidade de coleção aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.